Isso aí mesmo, camarada. Pessoal, aí sim. Que situação que a pessoa chega. Então, isso eu não tô nem gritando o que eu tô vendo. Essa é a situação. Essa é a situação. É um descaso total com a pessoa de idade. Sem contar que é o perigo, né? Sem contar que é o perigo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso aí.